Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos saber como evitar o afinamento do cabelo E só para não perder o costume, já peço seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí Para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E você, está sentindo que seus cabelos estão ficando mais finos, ralos, se partindo com mais facilidade? E o afinamento capilar é um caso que pode se desenvolver em mulheres E afetar a densidade dos fios, tornando-os mais estreitos e fragilizados E isso afeta a densidade do cabelo e deixa o cabelo mais ralo E o problema pode ser causado por diversos fatores Entre eles, alterações hormonais, chapinho, secador, bebeliz E até por conta de muitos procedimentos químicos Como alisamentos, colorações, descolorações e afins E este vídeo faz parte da playlist tratamentos e resenhas E nós temos mais playlists no canal como Cabelo das Famosas, Corte de Cabelo, Life e outras mais E na playlist passo a passo temos vídeo de como fazer loiro dourado Olá meus amores, tudo bom com vocês? Passo a passo de mechas loiro dourado Que é a cor de cabelo mais pedida do Salão de Beleza Que é a cor de cabelo mais pedida do Salão de Beleza E agora nós vamos saber como podemos evitar que o quadro com afinamento capilar Se desenvolva nos fios Ou se você já está com o quadro de afinamento capilar Pode seguir essas dicas que vai combater este quadro E nós vamos começar por diminuir a frequência de secador chapinha babyliz nos fios E o ideal é que possa ser usada estas ferramentas de calor Uma a duas vezes por semana E sempre usar um protetor térmico antes de usá-las E temos que apostar em protetor térmico para blindar os fios Contra o efeito do calor E com isso reduzir os danos E fica fácil blindar os fios com morte súbita A reparação total da luna com os médicos Caso você esteja percebendo já algum tempo um afinamento capilar Ou perda de densidade nos fios É importante consultar um médico ou um expert para realizar um diagnóstico Mas se este não é o seu caso E para se evitar e fortalecer os fios Nós temos que investir na queratina líquida E para quem tem relaxamentos definitivas com tirocolato Ou guarnidina e afintes É só usar a queratina reparação Clamielicôndio E o uso é muito fácil Quem tem estes tipos de química nos fios É só usar a queratina líquida Antes da máscara de reconstrução As duas mãos de juntas A máscara de reconstrução e a queratina líquida E esse processo quando as duas estão juntas A queratina e a máscara de reconstrução Ele é chamado de cauterização É só fazer a cauterização duas vezes por mês Que não se perde a densidade dos fios E nem se cria o afinamento capilar E para quem tem o cabelo louro com mechas, luzes Ou mesmo coloração Pode usar o Keravit da Bio-Extratos E ele tem óleo de argã e queratina líquida Na sua fórmula E esses dois produtos que repõem massa ao cabelo Vai se evitar o afinamento capilar E utilizar produtos voltados para o cuidado com a densidade capilar é a melhor opção e se você possui cabelos finos ou está percebendo que está perdendo o volume do cabelo é muito importante usar produtos voltados para a densidade capilar para evitar este afinamento dos fios e pode-se evitar ou reverter a perda da espessura dos fios com a linha plástica de argila da Cadivel e ela é uma ótima opção e a plástica de argila tem uma tecnologia intracilame que fortalece a estrutura do cabelo de dentro para fora e isso proporciona uma aparência de fios mais espessos e resistentes e agora que você já sabe como evitar o afinamento capilar dos cabelos então comente, curta, compartilhe e se inscreva e este vídeo está acompanhado no blog com mais informações meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Velay que eu acho que é um tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau